Olá pessoal, eu estou exatamente aqui na rodovia BR-343, entre Autos e Teresina, na altura da localidade Três Corações. Queria mostrar para vocês aqui a placa de uma obra, que é muito importante para essa região, que é a obra de duplicação da nossa rodovia, que acontece desde o ano de 2012. Portanto, está sendo realizada há exatamente oito anos, sem prazo para conclusão. Vamos ver a placa e depois a gente avança a partir da localidade Três Corações e até chegar na ladeira do Uruguai. Ok? Vamos lá então? Começando aqui pela placa da obra. Bom, estamos aqui já mostrando aí para você a placa. É uma obra financiada com recursos do BNDES, deveria ter sido concluída em 240 dias, mas já está com oito anos. São nove quilômetros e seiscentos e setenta metros, conforme as informações que constam da própria. Está bem ali no cantinho, você pode observar ali no cantinho da placa, o valor de R$ 39.654.781,00. Na realização desta grande obra. Bom, esse aqui é o início da duplicação, tá pessoal? A maior parte já foi realizada, ainda no governo Wilson Martins. Bom pessoal, nós estamos exatamente aqui no trecho da rodovia BR-343, que fica na estaca zero, bem pertinho da Polícia Rodoviária Federal, do posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui em frente ao restaurante Pedra Branca. Ele já fez isso antes. Em 2 de agosto de 2016, no período eleitoral municipal, foram colocadas máquinas para simular andamento da obra. O governo falou sobre retomada e assinou ordens de serviço. E nada. Mais quatro anos de paralisações e recomeços. Tudo jogo de cena. Ao final daquele ano, portanto depois das eleições, o secretário de planejamento disse que havia um déficit de R$ 300 milhões nas contas do Estado. Não deu explicações, nenhum detalhe, ninguém investigou e ficou tudo como antes na terra de Abrantes. Essa obra está se desenrolando há exatamente oito anos. É inacreditável. Eu tenho uma hipótese para esse funcionamento precário do canteiro de obras. Nós estamos no período pré-eleitoral. Isso aconteceu no ano de 2016. Isso aconteceu também no ano de 2018. Quando máquinas foram colocadas, no período que antecede as eleições, o governo pode dizer o seguinte. Nós estamos trabalhando, as máquinas estão aí, está funcionando a obra. Porque o próprio Tribunal de Contas já determinou, através de auditoria, no ano de 2018, que os recursos do empréstimo, que deveriam ser utilizados no financiamento da infraestrutura rodoviária do Estado, foi desviado para fazer calçamento em prefeituras do interior. E nada me convence de que isso não esteja sendo feito de novo. Bom, pessoal, esse vídeo foi gravado próximo à Polícia Rodoviária Federal, ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na localidade Estaca Zero. Nesse local tem a BR-343, que está sendo o segundo, vocês podem ver aí atrás, duplicada é a entrada de José de Freitas, o posto da Polícia Federal um pouco mais adiante, poucos trabalhadores, retirada de entulhos, o caminhão sai, o caminhão volta, uma duplicação que já dura oito anos, eu disse oito anos, entrando para o nono ano. Minha ideia convicta é de que o governo volta a fazer jogo de cena por conta da proximidade do período eleitoral. Com que finalidade? Ora, está evidente. Música Legenda por Sônia Ruberti